Vamos falar agora sobre um integrante dos republicanos que desde o início tem mostrado um certo desconforto com toda essa discussão, que é a Gessivaldo Isaías. Esse que já tinha definido sua posição desde lá atrás, que seria na base governista, foi quando chegou o doutor Pessoa, chegou o Robert Rios, chegaram os outros integrantes da CIGL, ele já vem de antes. Como é que está a situação de Gessivaldo Isaías, Lídia? Olha, Gessivaldo até o momento estava neutro, mas essa neutralidade já tem prazo para terminar. Depois da convenção do partido que ocorre na quarta-feira, ele anuncia, Livaldo, que vai reunir apoiadores e vai declarar oficialmente qual será aí o seu candidato ao governo do Estado. E a gente, claro, perguntou ao deputado com relação a essa definição. Vamos ver. Eu não posso me manifestar, eu sou um político que sempre procuro ouvir o meu partido. então, a minha convenção vai ser quarta-feira, então lá vai ser oficializado, certamente nós temos 24 horas para registrar isso em cartório, no TRE, e eu não posso ir para uma convenção A ou B, particularmente, mesmo aquela que eu já tenho a vontade de estar presente, porque eu não estou oficialmente dizendo ainda numa convenção que eu estou sem candidato a governador pelo republicano. Então, vai que de última hora o presidente estadual, junto com todos os componentes do partido, decide apoiar antes da convenção o majoritário. Então, eu estaria me precipitando. Então, qualquer pessoa que chegue na imprensa ou qualquer pessoa que se use do nome ou que o deputado Gessivaldo vai acompanhar A ou B até a convenção e a homologação da chapa, isso não partiu de mim. Cauteloso o deputado Gessivaldo Isaías Lídia, mas qual é a tendência de postura dele em relação a esse assunto? Olha, Gelsa, até semana passada o que a gente ouvia nos bastidores é que a tendência seria o deputado Gessivaldo Isaías migrar do palanque da base governista para a oposição. Mas acompanhando hoje até o clima lá no Republicanos, em que a gente vê que a ala que hoje a Livaldo apoia Rafael Fonteles dentro do Republicanos é muito maior do que a ala que apoia Jeová Alencar e tem ali o núcleo principal do partido com Robert Rios, pessoinha que estava lá, mas disse que ainda não declarou oficialmente, mas estava no evento, a gente vê que hoje a tendência de Gessivaldo Isaías de fato é seguir com Rafael Fonteles e pessoas bem ligadas ao deputado afirmam que as conversas com a oposição, elas não aconteceram, que o deputado chegou a ser de fato assediado, mas essas conversas, elas não avançaram e a tendência de fato é Gessivaldo Isaías, depois da quarta-feira da convenção, convocar a imprensa e os apoiadores para reforçar o seu apoio a Rafael Fonteles.